Olá, bom dia! São 10 horas e 54 minutos na capital amazonense. Você que está ligado no SBT, a partir de agora começa mais uma edição do programa da comunidade nesta quinta-feira. Você que está aí do outro lado é nosso convidado especial para participar ao vivo, pelos telefones, pelo nosso canal no WhatsApp 8177-296. É importante lembrar que este programa é feito especialmente com a sua participação direta e efetiva. Afinal de contas, não é à toa que a gente é o programa da comunidade. Muito bem-vindo você da Zona Norte. Alô, Zona Sul. Alô, Zona Leste. Você que está aqui pertinho na Zona Oeste, participa, liga, denuncia, interage com a equipe do programa da comunidade. A nossa produção já está aguardando pela sua participação. São 10 horas e 55 minutos. Na tela do Agora, você confere também os destaques do jornal Agora Impresso. Muito obrigado, Gisiel. Está aí na tela para você de casa acompanhar as principais manchetes da capital do interior do Brasil e do mundo. Além, é claro, de todos os destaques de comunidade que também estão aí no Agora Impresso. Edição de número 912, desde cedo nas bancas, por apenas 0,25 centavos. Você que está em casa fica sempre muito bem informado e ainda participa da promoção Semanas Premiadas e concorre toda semana a muitos prêmios aqui no programa Agora. Amanhã é dia, hein? Sexta-feira é dia de receber um dos vencedores da promoção Semanas Premiadas. Ao vivo aqui no estúdio, a gente vai premiar mais um vencedor ou vencedora muito criativo que coloca lá a frase, preenche o cupom, participa e ganha nesta promoção que é por tempo ilimitado. É por tempo indeterminado e não tem... Amanhã tem entrega de prêmio, o diretor não está atento ao programa. Diretor não está ouvindo o programa, acabei de falar. 10h56... Não! 10h56. Solta o VT aí, solta o VT para a gente acompanhar Semanas Premiadas na tela do Agora. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas Premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora. Preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Bacana essa promoção com a sua criatividade. É só preencher a frase e você já vai participar. Não esqueça de preencher também o seu nome, endereço e deixar um telefone para contato. Porque dessa maneira a equipe do Jornal Agora Impresso vai lhe encontrar mais facilmente. E aí na sexta-feira o vencedor ou a vencedora certamente vai estar aqui conosco para receber mais uma premiação das Semanas Premiadas do Jornal Agora Impresso. Lembre-se, hoje é a edição de número 912. Quero mandar um abraço muito especial para todos que nos assistem em Tefé. Também em Parintins, onde chega o sinal da TV em tempo. Você é nosso convidado a participar do Agora. Você que está aí do outro lado, já começa o programa lançando um desafio. O que que tem para o almoço hoje aí na sua comunidade? O que que tem para o almoço hoje aí na sua casa? E aí na sua casa, ontem eu recebi uma foto que não deu tempo de exibir aqui no programa agora, que eu gostei muito, que estava o telespectador meio assim agachado. Sabe aquela churrasqueira improvisada? Que a gente coloca dois tijolos de um lado, dois do outro, coloca aquela grelha de geladeira. Pois esse telespectador estava comendo pacu assado, meu amigo. Uma iguaria da nossa região. Pessoal que está assistindo agora ali na costa do Curari sabe muito bem o que é isso. Pessoal que está assistindo agora lá no Terra Nova, sabe muito o que é isso. Meu amigo, é uma delícia. É muito bom. Então você que está aí do outro lado, não precisa ser também o pacu assado. Mas me mostre, mande uma foto para o nosso WhatsApp, dizendo qual é, o que que tem no cardápio de hoje para o almoço. 8177296 é o número. Quero ver as fotografias criativas como essa aí, olha. Do Bodô Assado, que foi um oferecimento de todos os telespectadores que nos assistem, nos acompanham lá em Parintins pelo canal 22. 10 horas e 58 minutos. Os jornalistas também que acompanham o programa da comunidade, pode ser das outras emissoras, podem mandar também. A gente sabe que o pessoal está acompanhando aí, né? Mande aí sua sugestão de cardápio para o almoço de hoje. 10h59, esse é o Agora, o programa da comunidade na Câmara do Juarez. Eu convido a você a acompanhar os destaques de hoje, que a gente traz para você. Começamos com violência aqui na capital. Olha essa história. Indígenas rendem uma família no Tarumã e ameaçam de morte. Uma criança de dois anos ficou ferida na cabeça e precisou de atendimento médico de emergência. Ao longo desta edição do Agora, nós vamos trazer os detalhes sobre este caso, que levou pânico e medo aos moradores do Tarumã, zona oeste da capital. O Agora também traz um caso de agressão. Vídeo mostra mulher batendo em adolescente no Lírio do Vale, zona centro-oeste da capital. A violência pode ter sido motivada por ciúmes. E as imagens são chocantes. O Agora também traz combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça do Amazonas inaugura vara especializada no julgamento desse tipo de caso aqui no estado. E ainda, incêndio. Padaria pega fogo no São Francisco depois de falha elétrica. Funcionários e vizinhos controlaram as chamas antes da chegada do corpo de bombeiros. E o Agora também mostra que o descuido está entre os principais motivos de incêndio em casas aqui na capital. Tem destaque de comunidade e vem da Zona Norte. Nossa equipe mostra a situação de famílias que ainda esperam pelo abastecimento regular de água. E também sofrem com a falta de infraestrutura no Cidade de Deus. Muito mais informação. Você liga, participa ao vivo e faz a sua denúncia. Muito mais comunidade a partir de agora na sua televisão. Porque o programa Agora, que tem a cara da sua comunidade e que participa junto com você das mudanças. 11 horas, um minutinho, já estamos no ar. 11h04, já de volta ao vivo para a Michele, lá da Raiz, que está acompanhando o programa da comunidade. Junto com a Lúcia Moranguinho, do bairro da Glória, aqui na Zona Oeste da capital. E também todo mundo que nos assiste no Lírio do Vale, Zona Centro-Oeste, a Glauciane Sena, da Compensa 2. E a Daiane, também da Compensa. Obrigado a todos pela audiência. Lembra do desafio lá no WhatsApp. Quero saber o que tem para o almoço hoje aí, viu? Quero ver as fotos mais criativas. Pode reunir toda a família, mas não esquece de colocar o nome e o bairro. Ou o município ou comunidade rural. Manda para a gente pelo WhatsApp 8177-296, que daqui a pouco eu vou exibir aqui. 11 horas e 5 minutos, está na hora da Márcia Lasmar trazer aquele recado especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Márcia! Amaral, sabia que apenas 5 reais podem trazer a sua mudança de vida? Você aí de casa também sabia disso? Com apenas 5 reais, você pode ganhar muito dinheiro do Amazonas da Sorte. Confere aí o recado. Com 100 mil reais, você tem muita tranquilidade e sonhos realizados. 100 mil reais só no quarto prêmio. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida e ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais só no quarto prêmio. Pega e cela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Para ganhar, você tem que pegar e selar. Com apenas 5 reais, você adquire seu Amazonas da Sorte e pode ganhar 100 mil reais. Só no quarto prêmio é o dinheiro para realizar muitos sonhos. Pega e cela seu Amazonas da Sorte e vai fazendo seus planos, hein? 100 mil reais só no quarto prêmio. E você ainda pode ganhar 8.300 reais do primeiro ao terceiro prêmio. Atenção, é muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 40 20 38 71. Pegue e cela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral? Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas, 7 minutos na capital amazonense. O programa agora, neste momento, vai relatar um assunto muito sério. E que tem chamado a atenção de muita gente na capital. E, segundo a polícia, tem apurado pelas informações apuradas até agora. Pela polícia e também pela nossa equipe de reportagens. Trotes tem levado terror e medo a famílias aqui da capital. O problema começou na zona centro-oeste de Manaus, no Alvorada. E por lá se repetiu duas vezes. E aí, a zona norte foi a próxima, acabou sendo a próxima vítima daquilo que pode ser um trote, daquilo que pode ser uma brincadeira de muito mau gosto, realizada por pessoas que precisam ser encontradas e punidas. São 11 horas e 8 minutos em Manaus. Nós estamos falando das supostas ameaças de bomba. A primeira delas foi em uma escola do Alvorada, zona centro-oeste da capital, em pleno dia do voto. Em pleno 5 de outubro. Enquanto os eleitores estavam se dirigindo para a escola com a intenção de votar, descobriu-se um artefato muito parecido com um explosivo. Uma garrafa PET envolta em papel alumínio, contendo alguns fios elétricos. A polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros, o Manaus Trans, foi montada uma força-tarefa, como você observa aqui nas imagens. Um grupamento de policiamento especializado, de manuseio de artefatos explosivos. Criou-se um clima de terror e medo entre os moradores e entre os eleitores que estavam na fila para votar. E aí, segundo a polícia militar, tudo não passava de um trote, meu amigo. Tudo não passava de um trote. A escola tem câmeras de segurança, as imagens seriam utilizadas para tentar apurar a responsabilidade. E aí também no Alvorada, zona centro-oeste da capital, encontraram pela segunda vez um explosivo em outra escola. Dessa vez a escola não estava lotada, não tinha aluno, não estava em aula, passava por um trabalho de planejamento. E uma professora, ao ir ao banheiro, acabou encontrando aquele que seria o segundo artefato. O segundo artefato explosivo. Pois bem, ontem mais uma ameaça de bomba em uma escola aqui da capital. A terceira, e olha o período, são apenas quatro dias. Na zona norte da capital, onde foi encontrada a terceira suposta bomba. O terceiro suposto artefato explosivo. Eu não sei quem é que estava fazendo isso. Mas já era para saber. A sociedade precisa ter conhecimento. Porque o que se espalha com essas muitas informações desencontradas é medo, é terror. As pessoas não conseguem saber se realmente se trata de um artefato explosivo, quem são os responsáveis, se realmente é um trote. O fato é que ontem, mais uma vez, um efetivo grande foi mobilizado e um clima de muita tensão se instalou na zona norte, em mais uma escola pública, ameaçada supostamente por uma bomba. Nós vamos acompanhar a reportagem na tela do programa da comunidade. O repórter Luciano Martins acompanhou tudo e conta como foi mais essa suposta bomba encontrada na zona norte de Manaus. E daqui a pouco eu continuo esse assunto com a sua participação pelo telefone. Solta a reportagem na tela do agora, diretor. Foram os funcionários desta escola, no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus, que encontraram o artefato no banheiro masculino. Às 9 horas da manhã, o local foi isolado e todos os alunos e professores liberados. Preocupados, muitos pais buscavam informação sobre o que estava acontecendo no colégio. Ele chegou lá em casa e disse que tinha sido liberado cedo porque os outros, os coleguinhas, tinham encontrado algo que identificasse uma bomba dentro do banheiro masculino. Aí o pessoal chamaram e mandou que as pessoas saíssem, sem perguntar por quê. Aí eles foram liberados e os funcionários foram postos para a quadra do colégio. Agentes do grupamento de manuseio de artefatos explosivos da Polícia Militar foram chamados. Por volta das 11 horas e 15 minutos da manhã, o que se ouviu foi uma grande explosão. Os funcionários acionaram a Polícia Militar, que acionaram a gente, já foi destruído. Nós estamos aguardando a perícia para ver mais detalhes. Tem câmera, a gente vai requisitar as imagens após. O laudo do Instituto de Criminalística vai confirmar se era ou não uma bomba. Na escola, estudam 1.010 alunos, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Esse já é o terceiro caso registrado em colégios aqui da capital. Os outros dois foram no domingo e na segunda, Malvorada, Zona Oeste da capital. Muito bem, está aí. Mais um registro de artefatos explosivos, supostamente. A explosão que você ouviu, ela foi provocada pelo MART, que é o Grupamento Especial da Polícia Militar, que é treinado para o manuseio de artefatos explosivos. E para seguir o protocolo, até que se tenha ou não a informação de que se trata de um explosivo, eles têm que ir lá e detonar. Então foi o que aconteceu. Eles detonaram a suposta bomba com explosivos do próprio grupamento, como foi feito nas outras duas escolas. Aí eu fico me perguntando, né? Quem são os responsáveis por isso? Quem são as pessoas que querem espalhar, de alguma maneira, o terror por essas escolas? O que está acontecendo? Qual o objetivo? Desestruturar o quê? Implantando supostas bombas em ambiente escolar. Enquanto eu faço essa pergunta, eu fico querendo saber da resposta, porque já tem cinco dias que a primeira bomba foi encontrada. E lá na escola do Alvorada também tinha câmera de segurança. Aliás, tinha uma câmera de segurança na entrada do banheiro em que o explosivo foi implantado. Será que a câmera estava funcionando ou não estava? Isso precisa ser apurado. A polícia tem que dar uma resposta imediata. Imediata. Tem alguém brincando com a segurança. Tem alguém querendo implantar uma onda de insegurança e de terror nas escolas. E essa pessoa precisa ser identificada o mais rápido possível e penalizada. Porque trote é crime. E se for explosivo de verdade, essa pessoa vai ser enquadrada na lei antiterror. Acha que o Brasil não tem? Tem sim, desde que foi anunciada a Copa do Mundo aqui no Brasil. Nós temos sim protocolos e leis para combater também crimes de terrorismo. E que é muito sério isso. Portanto, temos duas coisas para trabalhar. Uma, com a hipótese de trote, que é crime. E outra, com a hipótese de terrorismo, se realmente se tratar de explosivos implantados em escolas públicas da capital com o intuito de machucar alguém e de também gerar um clima de insegurança e de terror. 11 horas, 14 minutos. Este é o Agora, o programa da comunidade. Você que está ligado com a gente, muito obrigado pela audiência. As imagens que você vai acompanhar na tela foram feitas com o uso de aparelhos celulares. E mostram uma tentativa de ocupação por indígenas em uma área localizada lá no ramal do Bancrévia, próximo à comunidade Cristo Rei, no Tarumã, zona oeste da capital. Observe nas imagens. Os indígenas, índios, armados com pedaços de pau, agindo com muita violência neste ramal. Essa violência vai de encontro a uma família que supostamente foi mantida refém por esses indígenas. E uma criança, uma criança, volta para cá, diretor, uma criança de dois anos, teria sido ferida com um golpe de terçado na cabeça e precisou de atendimento médico de emergência. Essa violência, que você observa aqui, registrada nas câmeras de um aparelho celular, e que chegou até a produção do programa da comunidade, foi na zona oeste da capital, no Tarumã. E ela tem início em uma briga por terra, em uma briga por território, travada entre indígenas e não índios. Só que desta vez aqui, os índios agiram com muita violência, atingindo inclusive uma criança de apenas dois anos. Quatro indígenas, inclusive o cacique, aquele que liderou essa ação, acabaram sendo detidos e levados para um distrito policial ali da zona oeste de Manaus. Observe nas imagens. A gente vê aqui a pessoa que pode ser o cacique, aquele que liderou essa ação contra essas outras pessoas. O que aconteceu depois disso aqui? O ramal que dá acesso à comunidade Cristo Rei foi bloqueado. As pessoas que trabalham nessa área, caseiros, agricultores familiares, ficaram com medo porque não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam do que se tratava. Além disso, a polícia, quando chegou ao local para fazer o controle do conflito, também encontrou cartuchos de espingarda. Cartuchos não deflagrados, ou seja, a gente está falando de um confronto armado, que pode se transformar em tragédia e que não se transformou quase que por um milagre. Porque os índios estavam armados de terçados, de arco, flecha, com o intuito de causar prejuízo. Observe nas imagens. Tem som, tem áudio aí nessas imagens, diretor? Coloca aí na tela geral para o telespectador entender o que está acontecendo. Imagens e som do conflito. Alguém tenta apaziguar ali. Alguém tenta apaziguar, mas você observa na sequência aí, olha. Que o indígena vai e joga um pedaço de pau. Tá mandando voltar! Tá mandando voltar, bora! Tá mandando voltar, tá bloqueando a passagem. Agora, o porquê dessa violência? É um conflito fundiário? É um conflito de terras? Nós tivemos dois anos atrás, uma das maiores invasões registradas aqui na capital amazonense, em uma área de proteção ambiental, no Tarumã, zona oeste da capital. Que também gerou um conflito enorme. E agora tá se repetindo, só que um conflito armado entre índios e não índios. Uma família, caseiro e quatro filhos foram mantidos reféns por esses supostos indígenas. E armados de terçados. Desferiram um golpe na cabeça de uma criança de apenas dois anos. É covardia. Uma criança de dois anos não pode se defender. Mas foi ferida na cabeça por um golpe de terçado. As causas desse conflito ainda são apuradas e precisam ser explicadas. O trabalho da polícia agora é intensificar a ronda nessa área. Porque passou a ser o ramal de acesso, o ramal do Bancrévia, que dá acesso à comunidade Cristo Rei, passou a ser uma área de conflito armado por terra. E a gente tem exemplos em todo o Brasil do resultado desse tipo de conflito entre índios e não índios. Exemplos que acabam terminando em morte. E é isso que a gente não quer que aconteça. O cacique, responsável pela liderança desses indígenas ali, acabou sendo detido com outras três pessoas, com outros três índios. Ele foi levado ao vigésimo distrito integrado de polícia, prestou esclarecimentos e foi liberado. Agora eu fico me perguntando. Será que acaba aqui? Será que termina aqui? Será que essas são as últimas imagens do conflito no Tarumano, o ramal do Bancrévia? É uma preocupação que eu tenho, porque nessa área tem trabalhadores. Tem famílias que não querem se envolver em conflito com ninguém. Tem pessoas que precisam ter assegurado o direito de ir e vir. E que vivem agora sob ameaça direta de uma briga por terra, de uma briga de índios com não índios, pela ocupação de uma área de terra. Fico me perguntando se não é o momento do Ministério Público atuar, se não é o momento da Polícia Federal agir, porque envolve esses órgãos diretamente, diretamente, antes que uma tragédia aconteça. Porque a pessoa... Volta pra cá, telespectador. Volta pra cá, diretora. Deixa eu falar com o telespectador aqui. A pessoa que pega um terçado e desfere um golpe contra a cabeça de uma criança de dois anos, é uma pessoa que pode matar a qualquer momento. A pessoa que violentamente usa de um golpe de terçado para ferir uma criança de dois anos, pode matar qualquer um. É uma atitude de covardia. Se existe um conflito fundiário, nós temos alguém para interferir. E é a justiça que pode fazer isso. A justiça dá todos os meios possíveis para que haja desde um acordo até a manutenção da posse ou a reintegração da posse da terra. Para que não se chegue a este cenário aqui. Um cenário de conflito marcado pelo sangue. Até agora, o sangue de uma criança de dois anos que não tem culpa de nada. O programa agora, o programa da comunidade, vai acompanhar isso de perto. Desenrolar desses fatos. Que é muito interesse à população da Zona Oeste da capital, principalmente aos comunitários da Cristo Rei, comunidade que tem acesso por esse ramal onde o conflito aconteceu. Você que está nos assistindo aí na Comunidade Cristo Rei, se quiser participar, se quiser dar a sua opinião ou trazer informações que talvez eu não tenha relatado aqui, você pode ligar para a gente, os telefones estão na tela e a sua participação é muito importante neste que é o programa da comunidade. Qualquer momento, a gente volta com esse assunto se alguém ligar para a gente aí da Comunidade Cristo Rei. São 11 horas e 22 minutos. Vamos continuar com o programa da comunidade que vem pela frente aí, diretor. Olha aí, a Yara do Carmo Serrão, de 14 anos, foi vista pela última vez na segunda-feira, às 5 horas da tarde, quando vinha da escola Elira Pinheiro, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Quem tiver informações, pode entrar em contato com a família pelo 9475 5535 e pelo 9325 2965 e o 9419 1319. A Yara está desaparecida e a família procura por ela. Pois é, é um dos traços marcantes da Yara, a característica física mesmo é o cabelo, que é ruivo, é vermelho, e você que tem alguma informação sobre a Yara, pode entrar em contato por um desses números que acabei de dar aqui, ou com o programa da comunidade. Vou repetir os números de celulares dos familiares, que é o 9475 5535, o 9325 2965 e o 9419 1319. Muito obrigado pela audiência, este é o programa agora, são 11 horas e 23 minutos, está na hora da Márcia Lasmar fazer uma dica muito especial para você que nos acompanha em casa, aí do outro lado, Márcia. Tenho mesmo, Amaral, e eu quero fazer uma pergunta pessoal de casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que quer estar bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. O Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove que você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Volto contigo, Amaral. Tudo bem, são 11 horas e 25 minutos. Nosso WhatsApp tá recebendo centenas de fotos aqui. O pessoal tirando a foto do que tem hoje pro almoço. Eu queria que vocês tirassem também com vocês aparecendo, viu? Ia ficar legal com o prato, a comida ali. Bota, faz aquela selfie bacana com você também aparecendo. Coloca o nome e o bairro, por favor. Nome e bairro que é pra gente ter uma noção aqui de onde é. E também mandar aquele abraço especial pro seu bairro e pra sua comunidade. Tá chegando muita foto aqui. Daqui a pouco a gente mostra. São 11 horas e 25 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz os resultados do ciúme. A violência gratuita de uma mulher motivada pelo ciúme que chega a agredir. Mas uma agressão terrível contra uma adolescente. Coloca as imagens na tela, diretor. Essas imagens foram registradas no Lírio do Vale, zona centro-oeste da capital. São 11h26. O programa da comunidade volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri